Oi gente, tudo bem? Esse é um outro vídeo que eu faço a respeito da minha relação com a miastemia grave e agora eu quero falar a respeito do cacau em pó, né? Eu não tomo nenhum medicamento pra miastemia grave, tá? Eu acho que isso se deve porque eu nunca tive uma crise miastênica. A crise miastênica é a falta de ar, né? Então assim, como eu tenho uma vida bem adaptada, eu tenho uma vida praticamente normal, né? Eu não tomo nenhum medicamento. Eu já tentei tomar o mestinom, mas o mestinom me ocasionou câimbras nas pernas e em poucos dias eu larguei o mestinom. Eu rejeitei mesmo o medicamento, tá? E aí houve uma pesquisa dos últimos anos a respeito da fadiga crônica Eu vi uma pesquisa A respeito da síndrome da fadiga crônica E nessa pesquisa os médicos utilizaram o cacau Porque alguns pacientes relatavam que quando eles comiam chocolate A fadiga que eles sentiam amenizava, tá? A fadiga crônica e a miastenia grave são doenças, de acordo com a medicina, tá? Diferentes Porém, eles têm sintomas bem parecidos, que é a questão da fadiga, né gente? No caso da miastenia, a fadiga ocorre rapidamente, né? E a fraqueza muscular também é uma constante nas duas doenças O que aconteceu, né? Na pesquisa, eles perceberam que os pacientes que ingeriam cacau em pó Melhoravam da fadiga, né? Em relação aos outros que estavam tomando um placebo Eles achavam que estavam tomando cacau, chocolate Mas na verdade não era Era só um placebo pra comparar os dois grupos, né? Os que realmente ingeriam cacau e os que não ingeriam cacau E os resultados observou-se que realmente o cacau melhorava na fadiga, né? Diminuir a fadiga Então, diante dessa pesquisa, eu resolvi colocar o cacau como um alimento diário na minha vida, tá? Então, realmente, eu tomo cacau todos os dias Eu costumo dizer que eu sou uma chocólatra, tá? Mas eu não como o chocolate Porque o chocolate, ele vem gordura, né? Ele é muito mais, às vezes, gordura do que cacau Então, eu vou passar aqui pra vocês a receita De cacau que eu tomo, tá? Dependendo do dia, né? Eu tomo entre 4 colheradas Até 8 colheradas De cacau em pó, tá? Eu misturo com água E açúcar, que eu uso açúcar mascavo Porque a gente tem que estar sempre evitando os refinados, né, gente? Evitar o sal refinado Eu uso sal grosso, tá? Evitar o açúcar refinado, né? Evitar as massas refinadas Até o arroz branco Usar o arroz integral Porque os refinados, eles destroem mesmo o nosso organismo Com o passar do tempo Então, eu faço essa receita aí Eu faço essa bebida, né? Na qual eu coloco colheradas de cacau em pó puro Tá, gente? É cacau em pó puro Eu compro pela internet Eu compro pelo Mercado Livre, tá, gente? Eu compro uma grande quantidade, assim Em questão de vários quilogramas O máximo que eu posso comprar naquele momento, né? E eu deixo estocado aí Que dá pra um mês ou mais Por que eu peço pelo Mercado Livre? Porque eu não tenho condições de ir até o mercado Lá no Sena Cidade E trazer na mão essas coisas Uma é que eu tenho dificuldade de usar o transporte público Outra é que Nossa, ir até lá o centro E carregar o peso Não dá Pra mim não dá Então Esse eu compro no Mercado Livre Tá? Um puro Cacau em pó puro Tá? E aí no caso Como o cacau ele é um pouco difícil Para dissolver Eu pego essa Essa receita aqui Tá? Ou eu bato no liquidificador Ou eu faço em água quente, né? Na panela Tá? E bebo Tá? A quantidade de açúcar É a mesma quantidade de colheradas Tá? Mesma Mesma Quantidade, né? De colheradas Do cacau Se você colocou cinco colheradas de cacau Então coloca cinco colheradas No caso de sopa Tá? Colheradas de sopa De açúcar também Tá? Porque o cacau em pó Ele é muito amargo Gente Muito amargo mesmo É entregável No meu ponto de vista É entregável Sem estar doce Então todo dia Eu tomo essa Eu tomo essa bebida aí Tá? E o que que acontece? Eu melhoro de fato Tá? Eu melhoro a fala Tá? Porque a minha fala Ela é afetada pela minha astenia Então conforme eu vou falando Em poucos minutos Antes de eu tomar cacau em pó Em poucos minutos Ela ficava fanha Ficava, né? E ficava anasalada Tá? Então melhorou Melhorou As melhoras foram Na fala Tá? Levantar o braço Levantar da cama Tá, gente? Eu tenho dificuldade De levantar da cama De manhã Então De manhã Melhorou Né? Na parte da manhã Melhorou O levantar Da cama Tá? Melhorou Minha capacidade De andar Mas eu ainda tenho dificuldade Mas melhora Minha capacidade De andar Embora eu use Bengala Frequentemente Tá? Eu uso Frequentemente A bengala Mas se eu não tomo Cacau Nem a bengala Me ajuda Tá, gente? A bengala É só um apoio A mais Mesmo Assim, né? E dependendo Do dia que eu estou Só tomando cacau Eu nem preciso Usar a bengala Também Também melhora Minha capacidade De usar Escadas Minha capacidade Minha capacidade Agora Minha capacidade